Olá, Kelso, boa tarde. Hoje aconteceu a nona reunião ordinária do mês aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. E em maio do ano passado foi aprovado a Lei 10.142, lei esta que isenta candidatos em concursos públicos, candidatos esses doadores de sangue, a pagar a taxa de inscrição. Desta vez, na terça-feira passada, foi aprovado uma emenda, emenda apresentada pelo autor da proposta, vereador Ronaldo Alves. Este benefício que se estende também a candidatos de processos seletivos realizados em Uberlândia. Estou ao lado do autor do projeto, vereador Ronaldo Alves. O vereador, após a aprovação desse projeto, o senhor pôde constatar que houve um aumento no número de doações? Não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos em contato permanente com o Hemocentro, fazendo os projetos, analisando. E mais do que isso, uma vitória para nós. Além de ter esse projeto aprovado em maio do ano passado, que já hoje é lei, a Lei 10.142, barra 09, isentando os doadores de sangue a não pagar a taxa de concursos públicos no município de Uberlândia. E agora nós entramos com emenda também nesse mesmo projeto para estender o benefício para os processos seletivos também. Haja visto que o último processo seletivo agora que nós tivemos na administração direta e indireta do município de Uberlândia, teve mais de 12 mil inscritos. E nós fomos procurados no nosso gabinete para que nós pudéssemos aí fazer uma emenda nesse projeto. Nós tivemos a ideia de fazer uma emenda nesse projeto para também estender o benefício para aqueles que fazem o processo seletivo também. Até aumentou-se também o número de candidatos, tanto para os processos seletivos quanto para os concursos públicos municipais? Justamente. O ano passado nós tivemos um concurso público de Uberlândia que teve mais de 50 mil inscritos. E é importante nós falarmos para a população de Uberlândia que está nos assistindo nesse momento, que nós temos que, esse projeto é um projeto que além de nós darmos o benefício para o estudante, para o universitário, que vai fazer um concurso público, vai fazer um processo seletivo para ingressar na administração pública direta e indireta do município de Uberlândia, nós estamos também conscientizando, incentivando a prática de solidariedade e de cidadania para ajudar o próximo. Porque doar sangue é doar vida. Então o vereador Ronaldo Alves quis unir o útil ao agradável, dando um benefício para a população de Uberlândia. E ao mesmo tempo, nós incentivarmos as pessoas a ter essa prática de cidadania e de solidariedade com o próximo. A lei é essa que tem normas, tem regras. O candidato deve doar pelo menos duas vezes ao ano. Não tem dúvida. A nossa lei, ela exige que para ser doador de sangue, ele tem que doar pelo menos duas vezes no período de 12 meses. Então duas vezes no período de um ano, você já é um doador. E você recebe pelo Hemocentro, você tem lá nos bancos de dados deles, manda uma cartinha para você. E com essa cartinha que você tem do Hemocentro, você pode levar no setor competente, onde você vai fazer o concurso público, o processo seletivo, você vai ter isenção aí cobrada por esses órgãos. Tá certo. Muito obrigado. Eu conversei com o vereador Ronaldo Alves, autor do projeto. Para o TVU Notícias, repórter Fernando Souza.